Oi gente, pois é, o discurso de Lula, ele fez não só os bolsominions, mas os liberais, o pessoal da Globo, Moro e outros ficarem possessos, né? Porque ele já elegeu seus inimigos, inclusive a Globo, que os bolsominions gostam de pensar que é de esquerda, mas obviamente não é. A Globo abertamente apoiou a reforma da Previdência, o fim da aposentadoria dos mais pobres, não é? E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política e ciência de filosofia, tem a sessão Diálogos, o Filosofia Popular, normalmente às sextas-feiras, mas às vezes outros dias. E se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer, tem links nas nossas redes sociais, nos comentários fixados. Eu só peço que vocês liguem o sininho e vão no celular e autorizem notificações, porque eu acho que muita gente não está sendo notificada, porque não mexeu nessa configuração do celular e não acionou o sininho, né? E aí acabam sem saber que a gente aqui está fazendo vídeo praticamente todos os dias, né? Bem, antes de falar sobre o discurso de Lula, eu já abordei a saída de Lula em um vídeo aqui no canal, em que eu entro em uma certa densidade sobre qual seria o papel que ele poderia assumir. Tem uma coisa que eu não comentei que eu vou comentar aqui, e eu também tive uma participação na TV 247, eu me sinto sempre muito honrado de ser convidado para participar lá, e numa live recentemente, teve até uma pequena intriga nos comentários que as pessoas não entenderam, que eu estava reconhecendo o fato de que existe uma certa divisão aqui na minha comunidade, eu tenho apoiadores ciristas, tenho petistas, tenho esquerda independente, aqui no canal nós não temos uma filiação partidária, então existe um público diversificado aqui no canal, e eu tenho fidelidade, lealdade a princípios que são de esquerda, não a lideranças partidárias nem a partidos políticos. Isso me coloca aqui numa posição um pouco peculiar, porque eu posso criticar e elogiar tanto pessoas identificadas com a esquerda, com a centro-esquerda, e não só em termos de vídeos e textos, eu já escrevi textos, tem um artigo que eu já inclusive divulguei aqui no canal, mas também em participações pregressas, eu já fiz críticas, por exemplo, a um partido que eu tenho muita identidade em várias pautas, que é o PSOL, mas eu já critiquei o programa do PSOL no passado, identificando que era um programa que precisava ser aprimorado, que precisava ser mais detalhado, que precisava ter mais riqueza de análise, e olha que eu estava falando de um partido que, na época que eu analisei o programa deles, era, em 2014, o partido que tinha o programa que mais se aproximava das minhas ideias, e eu assumo essa postura crítica, mesmo em relação àqueles que, teoricamente, eu tenho, e que, de verdade, eu tenho maior proximidade ideológica, não é? Só um comentário sobre o PSOL, eu me coloco até à esquerda do PSOL, em termos econômicos, que hoje eu estou mais alinhado com o John McDougall, do Partido Trabalhista Britânico, que tem um projeto econômico que está à esquerda do PSOL, do PT, do PDT, e eu torço para que o PT, o PDT, o PSOL e outros partidos daqui do Brasil absorvam as ideias do John McDougall sobre democratização da democracia, né? E democratização dos espaços de trabalho e ampliação do poder democrático na democracia, ampliando o poder popular, enfim. Mas com esse adendo já finalizado, eu quero falar sobre o fato de que o Moro, a Globo, esse pessoal está todo mundo muito irritado com o discurso de Lula. A Globo soltou uma nota oficial dizendo que repudia as palavras chulas de Lula e tal. O Moro disse que não responde a criminosos. O Bolsonaro também já deu duas notas do Twitter e está querendo culpar a Lula pela oscilação da Bolsa, quer dizer, a estratégia bolsonarista de tudo a culpa do PT já voltou, foi Lula ser solto, a estratégia já está de vento em popa, né? Mas eu queria analisar algumas narrativas que têm sido avançadas sobre o discurso de Lula em São Bernardo do Campo, né? Uma das narrativas fala que a presença de Lula polariza e unifica a direita, como se isso fosse uma coisa ruim. O que eu não tenho tanta certeza se é ruim. E vou tentar explicar por quê. Quando nós falamos da agenda econômica, ou da agenda do Guedes, ultraliberal, reforma da Previdência, a reforma tributária que vai vir, é uma reforma que vai simplificar, mas que não vai mexer nos privilégios que existem, o pacote econômico, as privatizações, a direita, e aí eu incluiria os liberais, os reacionários, os conservadores, a bancada evangélica, a bancada da bala, da bola, da bola não, mas boa parte da bola também, mas enfim, a bancada do gado, todas essas bancadas mais conservadoras, e a direita mais conservadora, e a direita mais liberal, elas estão, todos eles, muito unidos nessas pautas. Eles não estão divididos nessas pautas. O que significa dizer que a presença de Lula não tem nenhum impacto sobre essa união nessas pautas. O que eles se unem é contra Lula, ou seja, existe uma união no ódio à Lula, uma união no escarne à Lula, uma certa união da direita na crítica ao lulismo, mas isso não significa que eles já não estivessem unidos naquilo que é mais importante, pelo menos pra mim, porque as chamadas, as outras pautas e, enfim, as teorias das conspirações desse povo é altamente prejudicial, mas o que eu acho que é mais prejudicial no curto prazo é justamente a agenda econômica que acaba tendo impacto sobre a educação, sobre a saúde, sobre todas as outras áreas. Então, a agenda econômica do Paulo Guedes é o aspecto mais prejudicial do governo e, nesse aspecto, a direita já está unida e não precisa do Lula pra se unir. Então, se eles pareciam, se o Frota, se a Joyce Hasselman pareciam brigados com Bolsonaro, e estão brigados com Bolsonaro, essa briga se refere a uma briga e uma disputa dentro da direita, mas não se reflete como um aspecto que diferencia eles quando nós falamos da agenda econômica. Tanto é verdade que o Frota foi um dos articuladores da reforma da Previdência, a Joyce Hasselman não só votou a favor, como defende fortemente uma reforma ainda mais ultraliberal, e isso em nada impediu que eles estivessem brigados com Bolsonaro por outros motivos. Então, a presença de Lula não tem um impacto sobre um negativo pra esquerda numa união da direita nesse aspecto, porque na agenda econômica eles já estão unidos. Eles só parecem mais unidos agora em seu ódio, em sua repúdio, seu ataque a Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse é um ponto primeiro. Um outro ponto que também eu acho que é importante analisar, importante do discurso de Lula, foi ele ter criticado tão duramente a Globo. Parte da nossa população, especialmente a parte bolsonarista, tem uma identificação da Globo como de esquerda. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso mais pra frente. Mas é pra mim patentemente óbvio, de forma sintética, que a Globo tem essa percepção por ser progressista nos costumes, porque os diretores de teatro que trabalham na parte, digamos assim, cultural da Globo não veem problema com a homoafetividade e esse pessoal bolsonarista vê muito problema com a homoafetividade. Então, eles percebem isso como se fosse uma pauta da esquerda. Mas quando nós vamos pra reforma da Previdência, pra reforma tributária e pra outras reformas, eles, a Globo, está claramente do lado dos ultraliberais e não está do lado da classe trabalhadora. E eu acho que é muito importante Lula definir isso. E é importante que Lula faça o papel dele agora, que ele não pode ser candidato a nada, porque ele ainda está enquadrado na ficha suja, na ficha limpa. Ele não é ficha limpa ainda, porque a condenação ainda está valendo. Ele apenas vai responder em liberdade. ele pode ter um papel muito importante, e eu não falei isso no meu vídeo anterior, ajudando a contribuir para as candidaturas de esquerda às principais prefeituras, como é o caso da Prefeitura de São Paulo. Então, Lula pode ter um papel importante na mobilização popular, ele tem muito capital político ainda, e mobilizar a população e a classe trabalhadora pra tentar evitar o lado pior do governo Bolsonaro. E eu tenho uma concepção, e isso vai até o início do nosso vídeo, quando eu falei da diversidade dentro do campo de esquerda, que é muito importante que a esquerda pode ser separada em relação a qual é a melhor liderança pro futuro. O PSOL pode achar que é Boulos, o PT pode achar que é Lula, o PDT pode achar que é Ciro, o Cadão pode achar quem ele quiser. Tem gente que acha que pode ser o Flávio Dino, isso não é... E essa divisão é absolutamente legítima. Absolutamente legítima. Ter divisão em relação a qual é o melhor tipo de projeto, legítimo também. Mas quando nós formos discutir reforma tributária, quando nós formos discutir o pacote econômico que o Guedes está querendo impor, quando vierem com essas privatizações, e principalmente com a venda do pré-sal, nós devemos sim ter abertura e união para mobilizar a população, e aí o papel de Lula é importante, ele tem um papel de mobilização da população, mas ele não deve mobilizar sozinho. Deve haver uma mobilização mais ampla, e aí eu lembro das mobilizações pela educação. A mobilização pela educação não foi uma mobilização do PT. Não foi uma mobilização exclusivamente do lulismo, não. Foi uma mobilização que incluiu o lulismo, que incluiu o petismo, mas que pode ir além desse núcleo, que pode incluir todas as pessoas preocupadas com a educação no Brasil. E para tentar barrar o aspecto mais danoso, os aspectos mais cruéis, mais antipovo do governo Bolsonaro, nós vamos ter que assumir uma estratégia agregadora. E vamos ser sinceros, isso não é fácil para os petistas em relação aos ciristas, isso não é fácil para os ciristas em relação aos petistas, tem muita mágoa aí, e não só aí. Tem problema com gente do PSB, porque críticas ao partido que são legítimas, tem pessoas que têm dificuldade com o PSOL, então nós temos essa reunião de família complicada, com crises e com intrigas para resolver. E como eu hoje vim de uma reunião da minha família, que tinha, inclusive, lá dentro, uma divisão muito pior, porque lá tinha bolsonarista, enfim, era minoria, os bolsonaristas, felizmente, mas estavam presentes, uma pequena minoria da minha família por parte de pai, mas existia, nós temos que pensar na nossa esquerda e no nosso campo progressista como uma família complexa, com mágoas, com problemas, mas que nas questões importantes nós temos que nos unir. E se unir não significa abandonar críticas antigas, se unir não significa passar pano para os outros problemas do passado, não significa nada disso. Se unir significa simplesmente participar de manifestações juntos contra um mal maior. Terminou a manifestação, terminou a mobilização online para poder barrar uma coisa ruim, continua a divisão e continua as diferenças. Nós não precisamos anular as diferenças, mas nós precisamos reconhecer que essas diferenças são pequenas ou são menores, menos relevantes, do que tentar barrar o que há de pior no governo bolsonarista. E ter esse reconhecimento sem abrir mão das nossas diferenças é uma atitude de maturidade, é uma atitude que vai além daquela coisa vingativa, e a postura mais destrutiva do outro. Não é fácil de fazer, especialmente para quem estava envolvido no processo. Para quem fez militância, para quem fez campanha, para quem participou, não é fácil. Eu não estou sugerindo que é. Mas, diante do que está vindo por aí, o Paulo Guedes está tentando fazer algumas coisas que vão, se forem aprovadas na integralidade, criar dificuldades gigantescas para o futuro do país. Que o próximo governo e os próximos governos, se forem democráticos e mais progressistas, vão ter que reverter muita coisa. A Constituição cidadã está sendo destruída. O SUS está sendo destruído. Nosso sistema educacional de ensino superior caminha para ser destruído. E nós não podemos, por causa dessas divisões e por causa dessas diferenças, que eu não estou negando que existam e não estou negando que as pessoas, não estou dizendo para as pessoas abrirem mão disso. Acho que isso é muito importante, muito importante que fique claro. O que eu estou dizendo é que nos momentos da mobilização, vamos pelo menos nesses momentos e na atuação online, nos unir contra aquilo que é mais complicado, sem abandonar as nossas diferenças e as nossas críticas. Eu, por exemplo, não vou deixar de ser um libertário de esquerda, uma pessoa que defende o fortalecimento do poder popular, o fortalecimento da classe trabalhadora e o fortalecimento de uma democracia nos espaços de trabalho. Eu defendo renda mínima universal, eu defendo uma série de ideias que eu não pressupunho que o resto da esquerda toda concorde comigo. Eu sei que muita gente de esquerda não concorda comigo nas minhas ideias, mas eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma oportunidade de diálogo, uma oportunidade de a gente unir forças e uma oportunidade de articular com as pessoas que concordam no essencial. Eu vou adiantar para vocês que eu tenho conversado com, não vou dizer o conteúdo da nossa conversa, obviamente, mas eu tenho conversado com o Dade Consense e tenho ficado muito, assim, feliz, de falar com ele, também falei com outras pessoas, vocês sabem da minha amizade com o Carlito Neto do canal Historiador, dialogando com o Samuel Borelli, nós estamos conversando sobre a esquerda e sobre a nossa atuação e formas de a gente se aprimorar, o Clayson, eu estou em contato com esses outros youtubers e a gente quer uma esquerda melhor, eu acho que e nós não pensamos da mesma forma, eu, Samuel, o Dade, cada um tem uma forma diferente de encarar a esquerda e nós não deixamos de ser amigos e de ser aliados por causa disso, nós continuamos amigos e aliados por causa disso, e é uma aliança ampla, eu deixei de citar inclusive outras pessoas, mas a gente está articulando aí e eu acho que, enfim, é isso que a esquerda precisa nesse momento e o discurso de Lula irritou muita gente porque ele mostrou os adversários contra quem nós precisamos nos unir, contra Bolsonaro, contra Guedes, a política econômica, contra Moro, contra a atitude da Globo em suas políticas ultraliberais, sim, isso é muito importante, e eu acho que o discurso do Lula é muito bom nesse aspecto, é um discurso excelente nesse aspecto e talvez por isso que ele tenha gerado uma reação tão violenta do outro lado, justamente porque ele foi adequado nesse aspecto, e isso com todas as ressalvas que eu posso ter em relação aos seus governos e coisas que eu acho que podem ser aprimoradas e diferentes e melhores em um futuro governo progressista, seja ele qual for do futuro. Enfim, era essa a reflexão que eu tinha para trazer para vocês hoje e dizer para vocês que apesar de nossas diferenças, apesar de pessoas não pensarem exatamente da mesma forma, eu defendo sim que nós façamos uma união estratégica, que não abrimos mão daquilo que nos faz diferentes, mas que nos unimos contra aquilo que nós sabemos que é antítese do que nós defendemos, que é simbolizado de uma forma muito clara pelo governo Bolsonaro. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de dar uma divulgada no nosso material que ajuda bastante a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.